Música Foi um momento muito traumático, né? Um milésimo de segundo eu olhei para o lado e aconteceu aquilo tudo e é como se tivesse acabado tudo, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por esse momento mais difícil, mais complicado na hora da ambulância, graças a Deus tivemos o atendimento dos bombeiros que levaram para o hospital metropolitano que nos atendeu super bem e foi um atendimento rápido que salvou minha perna Eu sabia o que tinha acontecido comigo, todo o tempo, desde o acidente eu estava raciocinando perfeitamente e eu acordei na UTI logo após a cirurgia acordei na UTI, a primeira coisa que o médico perguntou onde você está, o que aconteceu com você, eu falei ele lembrava de tudo, então eu estava inconsciente, estava feliz porque estava vivo É só gratidão a Deus de ver essa recuperação de cada dia uma vitória diferente quando eu estava na UTI, que eu consegui pegar na colher e colocar na boca sozinho quando eu levantei a primeira vez e quase desmaiei cada momento foi uma vitória e hoje poder ficar de moleta, ficar de pé eu só agradeço a Deus de poder ter essa oportunidade de estar de volta aqui e saber que se Deus quiser logo, logo eu estarei de volta andando e correndo se Deus quiser Nesse período eu fiz 6 cirurgias, foram 5 na perna e uma no braço aqui, no braço, tenho platina aqui no braço a partir de agora nós vamos fazer uma revaliação no joelho para ver se vai precisar fazer uma nova cirurgia no joelho, espero que não precise mas agora é esperar cicatrizar aqui o enxerto que foi feito da faciotomia na minha perna e aguardar para que ele fique sarado e eu desenvolva cada dia a fisioterapia se esforçando, que é bem complicado, bem difícil, mas eu estou me esforçando ao máximo para que eu possa voltar logo perto dos meus fãs, para cantar que eu sinto muita falta, muita saudade de estar perto dos fãs, de poder cantar para eles às vezes eu fico, eu paro para pensar, quando eu postei aquele vídeo lá a primeira vez que eu coloquei a muleta e fiquei de pé depois que eu fiquei olhando, eu fiquei chorando, emocionado justamente de pensar nisso, de ver que graças a Deus eu tenho essa oportunidade de estar de pé muitas pessoas não tiveram essa oportunidade o risco, o primeiro risco foi de perder a perna e o outro risco foi de perder a vida, porque eu perdi muito sangue uma coisa que durante o acidente bateu uma veia aqui que saiu sangue todo na água então eu perdi muito sangue, fiquei com HB de 4, fiquei muito fraco então isso realmente, eu conversando com uma das enfermeiras ela falou para mim que o pessoal lá na UTI achava que eu não ia resistir ela falou para mim assim, a gente achava que você não ia resistir então aquilo me tocou muito então hoje estar aqui falando com vocês, tendo essa oportunidade de falar com vocês para mim é uma honra, eu só agradeço a Deus eu só agradeço a Deus, acho que isso é Deus também toda a minha história, a minha trajetória, eu sempre fui uma pessoa que que deu o melhor de mim para os meus fãs, sempre tive esse carinho com os meus fãs um carinho verdadeiro e poder receber esse carinho quando eu mais precisei que foi durante esse trauma, me deu muita força, as orações das pessoas tiveram comitivas que vieram doar sangue eu tomei 9 bolsas de sangue, então realmente foi um carinho absurdo que eu recebi mensagens maravilhosas e eu só quero agradecer de coração vocês, os fãs, que realmente me deram muita força me fizeram levantar, me fizeram a cada dia ter força para superar os obstáculos não tenho ainda data realmente para voltar aos palcos, porque depende muito do corpo a resposta do corpo ao tratamento que a gente está, que está focado nesse tratamento mas realmente eu estou, inclusive, antes de acontecer o acidente eu gravei uma canção com a participação da minha amiga Manu, Batidão e quando nós íamos lançar a música, aconteceu o acidente aconteceu o acidente, eu lançava no meu canal do Youtube, nas plataformas digitais aconteceu o acidente comigo e tivemos que paralisar tudo e agora, nesse início de ano, com uma forma de agradecimento uma forma de carinho com os fãs de agradecer tudo o que eles fizeram por mim as mensagens de carinho, toda o que eu recebi eu vou disponibilizar esse clipe que foi gravado em Brasília, um clipe que foi feito com muito carinho com a participação da Manu, que é uma grande artista Manu Batidão, que é um sucesso a gente juntou as vozes aí e agora quero dar de presente para os meus fãs esse lançamento aí, esse clipe vou disponibilizar ele sexta-feira agora no meu canal do Youtube, nas principais plataformas digitais e eu espero que os nossos fãs possam curtir demais gostaria de agradecer a vocês, todos os fãs todos os meus amigos a todas as pessoas que se envolveram comigo que oraram, que me deram essa força realmente vocês fizeram toda a diferença para que acontecesse essa melhora tão rápida graças a Deus espero que logo logo a gente possa estar junto e eu possa retribuir cantando entregando o melhor de mim para vocês nos palcos com a minha música, com a minha arte muito obrigado pelo carinho logo logo a gente se vê e aí e aí e aí Tchau.